Fala aí rapaziadinha que tá ligado aí no meu canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Ramos e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje quero tá trazendo pra vocês aí ó, mais um review especial desses dois patins incrível, ou seja, dessas duas bases incrível, pra gente saber aí ó, qual é o melhor, 150mm ou 125mm, olha só essas duas máquinas e eu vou trazer um vídeo especial pra vocês hoje. E lembrando que hoje nesse vídeo é imperdível somente para as bases, beleza? A gente vai descobrir qual é o melhor 125mm ou 150mm, qual dos dois tem mais desempenho, qual dos dois é melhor pra andar na estrada de chão, no asfalto e muito mais. Então, já deixem bastante like aí nesse vídeo, se inscrevam no meu canal aí, vocês que não é inscrito, não esqueça de ativar aquele velho sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal. Mano, essas bases são muito grandes, olha só o trabalho que dá pra enquadrar, não cabe, olha aí o tamanho, você é doido, ave maria. Ai, começou um felino, miau! Então é isso aí meus amigos, já estamos aqui na mesa, pra gente saber aí ó, qual dos dois modelos de base que é melhor. Vamos aí falar um pouco da base 125mm, que também tem lá no AliExpress esse mesmo modelo, não muda nada rapaziada, mesma coisa SUV Renegade, não muda nada, eles não melhoraram nada, não mudaram nada, é o mesmo rolamento, tudo. Mesmas rodas, mesma coisa, não muda nada, beleza? O que falar dessa base 125mm rapaziada? Estou totalmente decepcionado com o tamanho 125mm, beleza? Totalmente mesmo, sem muita enrolação, não gostei, achei horrível. É verdade. E eu pensando, né, falei lá no vídeo de Reax, do Power Slide Surve, que é desse modelo aqui, falei lá que eu queria ter comprado a 125mm. Você que não assistiu essa burrada que eu falei nesse vídeo, assiste lá pra vocês tirarem as dúvidas, tá no card aí pra vocês ir lá assistir. Eu não estou suportando mais. Não sei pra que que eu falei aquela burrada naquele vídeo, porque não vale a pena, rapaziada. Eu vou dizendo pra vocês agora que a 125mm, muito pior que a 150mm. Ela não faz nenhum desempenho no asfalto, não faz nenhum desempenho na estrada de chão. Pesa muito, rapaziada. E as rodas, ó, olha só como é que tá dura, ó. Dura, 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 porque eu já enchi ela aí, ó. Já enchi o máximo que ela suporta, que é 100 libras, olha só. Ó, 100 PSI, já enchi o máximo, já tá atorando aqui, já tá quase estourando o pneu de tão cheio que tá, de tão dura que ela tá. Eu vou te matar! Porque é isso aí, ó, vocês, quanto mais você encher a roda, melhor fica, mais leve fica, mais dura ela vai ficar, mais desempenho vai ter, beleza? Então, rapaziada, não compre 125, não vale a pena. Sabe por que que não vale? Porque eu já falei pra vocês, não tem desempenho. No asfalto, não anda. Parece que você tá com dois tijolos no pé, travado, que não sai do chão, entendeu? E não é a culpa do rolamento, ó. Tá vendo? Rolamentos da poesade, vocês sabem, faz toda a diferença, olha aí, ó. É um rolamento que não para de rodar e estão totalmente lubrificados. Peguei essa base aí, ó, esse final de semana pra fazer vídeo pra vocês. E o que falar da 150, rapaziada? O que falar dessa basezona aqui, ó. Só tenho, ó... Só tenho que agradecer a Deus por eu ter escolhido a 150. É mais pesada? É. As rodas são maiores? É. Mas isso é o que faz toda a diferença, rapaziada. Vocês não tem noção o quanto essa base dá um banho nessa 125. Muito melhor, ó. E a diferença de tamanho é pouca coisa, pra vocês verem. Essa base aqui, ó, Sub Renegade, ela é o modelo mais novo que esse. Ela é mais fina, o material mais leve. As rodas são menores, mais leves. Quando você anda nessa aqui e passa pra 150, não tem igual, rapaziada. Muito melhor, ó. Uf! Nossa senhora, hein? Que engraçado. Vocês não tem noção do que eu tô falando. Muito top essas rodas 150. Elas fazem toda a diferença, principalmente nas estradas de chão, entendeu? E olha só esse esrolamento, rapaziada. E esse patinho já é um patinho velho. Já tem ele aí já há quase quatro anos. Tirando o peso e passando pra base, cara, vocês não vão se arrepender. É uma base que você vai andar em qualquer lugar da sua cidade, em qualquer buraco. Você vai andar na água livremente. Assim, na chuva, né? Que é no asfalto, com o chão um pouco molhado. Vocês não vão nadar com patins também, né? Esse aqui não é um patins pra nadar, rapaziada. Eu tenho a força! Já fiz teste com essa base aqui em vários locais. Como eu já trouxe vários vídeos pra vocês. Já trouxe vídeo andando na chuva. Fazendo dar um rio. Já trouxe vídeo descendo e descida na estrada de asfalto. Entendeu? Já fiz vários vídeos pra vocês. Digo mais uma vez, ó. Comprem a base 150. Lá no AliExpress tem esse modelo dessa base. Mesma coisa. Só muda o desenho, entendeu? Mas é a mesma base. Não muda nada. A única diferença que vem é com a bota Nash. Que é muito mais confortável do que essa. Vocês querem comprar do AliExpress? Pode comprar, que é totalmente seguro. Se vocês quiserem um vídeo no canal aí somente falando de compras no AliExpress. Só vocês pedirem aí nos comentários. Que eu já estou analisando esse vídeo pra vocês, beleza? Corre o risco de você pagar também imposto, né? Mas é isso aí, rapaziada. Já enrolei demais nesse vídeo. É verdade! Não me arrependo mesmo de ter comprado, viu? Agora sim eu não me arrependo de não ter pegado a 125. Porque a 150, ó. Muito melhor. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aí, ó. Se vocês gostou, já sabem, né? Deixa muitos likes nesse vídeo. Arregaça o dedão no like aí, ó. Pra que eu possa estar trazendo mais comparações como essa pra vocês. E se inscrevam no canal aí, vocês que não é inscrito. Não esqueça de ativar aquele velho sininho pra você receber sempre os novos vídeos. E até mais, rapaziada, no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho